E aí e é para quem não me conhece certo meu nome é Márcio certo e hoje que a gente vai fazer fazer uma ceninha no zero na engine certo puro mesmo certo zero direto na engine então vamos lá vamos começar então como é que a gente vai fazer então primeiramente deixa eu entrar aqui na minha tela de entrar na minha tela aqui vocês visualizarem a minha tela de edição pronto beleza pessoal então vamos lá então como é que a gente começa primeiro inicia inicializar iniciar a cena você vem e pá sim pessoal é deixa o like também segue o canal que ainda não segue então vamos lá então aqui você pode começar mas vamos começar pelo de arquitetura que já vem com os plugins ativados a gente não ter esse negócio tá reiniciando engine eu pego de arquitetura aqui ó e o Blank aí a gente coloca o nome aqui eu vou colocar Live certo aqui Live Sexta e cria é tranquilo então aqui entrei na cena então aqui o meu setup tá um pouco diferente você vai ter aí aí não não tem problema certo caso você queira tá abrindo isso eu vou mostrar também então vamos voltar aqui para o padrão e aqui ó e foi bom certo então é que que a gente vai fazer a gente vai agora só fazer uma coisinha aqui é a gente pode começar do zero mesmo então começa com a cena limpa você não tem diferença então vem aqui ó arquivo New Level New Level e lembrando pessoal que nessa Live a gente vai ter uma surpresa no final dela então acompanha e chama os amigos então vem aqui New e começa do zerado mesmo aqui ó vamos começar do zero mesmo então vamos fazer o seguinte a gente vai fazer uma salinha certo com alguns móveis com itens gratuitos que a gente encontra na internet facilmente então vamos lá então primeiro a gente tem que fazer o piso e as paredes desse ambiente certo então vamos lá é para fazer isso você vem aqui ó e vai ter o seria que nem um Max meio que o Max embutido dentro da engine certo esse botãozinho aqui no qual vai chegar no nível do Max certo mas você tem umas ferramentas de modelagem bem legais que você pode estar usando aqui então pega no box e você vai ter aqui ó dimensions vai ter altura largura comprimento profundidade que diga certo então vamos lá então aqui ó tá vendo cubinho ali a gente vai colocar aqui 20 de altura certo certo pode ser 15 tem problema é largura largura vamos colocar 8 metros então a gente trabalha em centímetros pessoal então aqui tudo que eu tô colocando aqui tudo que eu tô colocando em centímetros e profundidade vamos colocar 6 centímetros 6 metros 6 metros então ó então você criou um plano ali ó clica e ele cria certo então não precisa mais clicar em nada aqui então agora a gente vai criar uma parede certo vamos criar a parede do fundo então a gente vem ó então é 8 a gente vê os cálculos ali aqui profundidade minha profundidade minha profundidade não vai ser isso vai ser 20 olha lá tá vendo ó e minha altura aqui ó vou colocar a altura do pé direito do piso até o teto então sei lá 2,70 e ele criou tá vendo ali ó beleza então já criei as quatro paredes aqui então você completa e agora você vai a gente pode olhar aqui ó certo você pode alinhar também então já está no snap olha a linha ó então o seu vai tá como tá aqui não precisa alterar nada aqui eu altero os snaps então aqui você pega essa parede no alt puxa pra lá clica no alt pra tirar a cópia do item puxa pra cá ali e o piso você pode copiar pra cima alt pra cima e solta certo alto e puxa o mouse que ele copia então a gente já criou aqui as paredes a gente pode criar daqui vamos criar daqui também pra fechar então você vem no box e agora vamos olhar lá então aqui em vez de ser oito eu coloquei seis é aqui seis certo vamos ver aqui na verdade é seis é aqui certo seiscentos e aqui vai ser é a gente pode até deixar assim certo pode ser aqui ó vinte e aí a gente pode fechar ali você pode copiar as paredes pode mas é bom fazer uma coisinha assim porque se você alterar qualquer coisa na modelagem desse item deixa eu colocar ela aqui pra gente ver depois eu explico aqui fechou certo então o que que acontece é como eu copiei essa parede aqui ela é igual a essa se eu alterar qualquer coisa na modelagem aqui ele vai alterar aqui eu tenho que tomar cuidado com isso você quer alterar alguma coisa aqui numa parede individualmente cria duas separadamente copia certo eu só copiei aqui na minha é no meu mundo certo da engine então vamos lá então aqui a gente criou as paredes o piso e vamos fazer o seguinte vamos criar uma moldurazinha aqui pra dar um detalhe certo vou mostrar uma janela então vamos lá então como é que a gente cria então eu vou ensinar outro truque que tem na engine certo então aqui ele vai ter é vamos olhar aqui do lado certo a frente que diga pronto é na verdade aqui vai ser o lado certo minha frente aqui tá acumulado então aqui ó é eu tenho eu tenho uma fita métrica dentro da engine você clicar no botão no meio do mouse e puxar você vê o tamanho tá vendo 5,60 até que tá a altura 2,70 certo então eu quero tirar pra fechar isso aqui então 5,70 por 2 e e 70 deixa eu ver de novo 5,70 5,60 2,70 vamos fazer confusão então você cria um box aqui certo é vamos fazer o seguinte vamos zerar isso aqui vamos fazer isso confundir e vamos voltar lá perspectiva então a gente coloca ele aqui vamos fazer o seguinte colocar o tamanho então é o tamanho da moldura então a profundidade dessa moldura quanto é que vai ter vou colocar 6 ali vamos dar a dela opa aqui ó certo então eu vou fazer o seguinte vou fazer ela aqui 6 e aqui vamos fazer o tamanho então lá era 2,70 certo acredito que sim eu sou terrível com esses números 2,70 por 5,60 vamos lá clica aqui ó e você vem e coloca um tamanho vamos lá aqui ó você pode puxar e aqui você coloca 5,70 por 2,60 na verdade 2,70 certo 5,60 por 2,70 aqui e você pode clicar aqui não tem problema clica ali certo é eu não recomendo você tá fazendo dentro da Engie certo isso aqui é só para mostrar que ela pode tá fazendo isso certo você pode tá modelando dentro dela uma alvenaria uma coisa básica mas se você puder fazer faz no programa 3D certo isso é só para mostrar as possibilidades que eu tenho aqui nessas ferramentas que a gente vai mexer mais nelas aqui pra gente ver como elas funcionam pra você corrigir o seu item por exemplo você traz o item lá do Max e ele pode vir com algum problema e você tem como corrigir ele dentro da Engie certo então o que a gente fez aqui aqui a gente vai fazer uma subtração que o Mestre do Max ou qualquer programa 3D sabe que existem aqueles booleans que você adiciona subtrai faz interseção dos itens a gente vai fazer isso aqui pra fazer a moldura rápido então aqui a gente pode aumentar a profundidade e a gente diminui 10 de cada um desses diminui 10 aqui é vai para 5,50 e aqui também e 60 e coloca aqui e completa e agora a gente joga aqui tudo pro zero zero absoluto do da Engie vai pro zero aqui ó zero zero e o outro também a gente precisa ter eles alinhados pra fazer a subtração vai no zero vai no zero e vamos dar uma vista aqui pra gente ver isso direito certo então vamos olhar aqui a verdade aqui vai ser minha frente ali ó certo então agora a gente vem e eu posso subir só que agora eu subo 5 eu tenho 10 vai ficar 5 pra cada lado então eu venho aqui ó coloco 5 e aqui eu venho e subo então vamos olhar lá perspectiva então eu tenho ó um sobrepondo o outro aqui ó de certa forma então eu venho clico no mouse aqui mais shift e clico no outro e aqui começa a sumir alguns itens e aparecer outros tá vendo ó sumiram e vai ter o boolean vem aqui clica nele bum então ele tá dizendo aqui ó você pode até puxar por aqui certo então eu não vou nem mexer mas você pode tá alterando aqui também e tem a operação A menos B ou B menos A então eu quero B menos A bom então eu tenho minha moldura e aceita e tá lá a moldura pronta certo agora é só girar ela aqui ó aqui ó certo os snaps já vão estar ativados aqui ó esse músculo tá gerando snap e eu posso colocar ali na verdade eu posso olhar uma vista certo mas com o snap ligado ele fica bem prático se eu não errei o tamanho eu acho que acertei 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 acerta ali ó ó lá certinho tá vendo então o jeito de fazer certo vamos ver ah me esqueci da moldura lá no Max tem que fazer lá pra trazer pra cá faz assim certo pode fazer beleza então a gente tem isso aqui vamos fazer o seguinte vamos é jogar os materiais aqui então eu vou usar tudo o material do MagScams tá então você vem aqui ó Content Quixel Bridge e aqui eu vou ter que ter que logar na minha conta então você vem aqui e Sign In então então você vai perguntar olha você quer entrar como então você usa a mesma conta que você usou pra baixar a engine pra entrar na Epic certo lá no Launcher você usa a mesma pra você ter o acesso a tudo gratuitamente até que você vai ter acesso tudo do Quixel Max cansa de graça então você tem que fazer o login vou fazer o meu login aqui 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 minha senha e vamos entrar e agora vamos lá minha autenticação deixa eu ver ela aqui rapidinho opa ele salvou minha senha então a engine ele tá sempre fazendo autosave certo? ele faz um autosave constantemente a cada 10 minutos ele tá salvando então aqui eu coloco 6,4 e a minha senha agora e continua e agora entrou tá lá trabalhando foi certo? então aqui eu vou ter acesso a tudo é tudo mega scans então vamos atrás de um tem um monte de coisa tem assets tem materiais então vamos ter 15.733 assets e a decalque que a gente vai usar também hoje certo? então vamos lá então a gente vai em coleções porque aqui tem uma pastinha específica pra arquivis vai ali ó e aqui você vem e clica nela e aqui a gente vem em superfície vamos atrás de superfície primeiro então vai ter aqui ó quero o que de superfície? vamos ver aqui eu vou querer parquets vamos lá então pisos ó então aqui eu vou escolher um piso branco porque eu posso ter o controle de contraste se eu quiser diminuir o tom dele fica melhor você pega um piso escuro pra alterar o contraste ele clarear vai ficar um pouco complicado então você pega sempre um clarinho aqui deixa eu ver vamos pegar um desse aqui então aqui tem os tamanhos pessoal então o tamanho ele vai ter low 1024 para 1024 médio 2048 4096 e highest 8000 e lá vai pedrada de tamanho então highest é muito raro você tá usando certo é médio ou low se você tiver um terreno vamos dizer ali uma área você usa high mas o highest é difícil se é só os nanites da vida ele vem já com high é junto mas eu vou usar o médio clica ali e clica para baixar eu já tinha um aqui poderia ter usado ele mas vamos lá então você vem pode puxar para a sua cena tem duas formas você pode pegar aqui ó puxar e soltar mas eu não gosto muito dela porque ela gera uma prévia e vai a assets necessárias para a cena ou pode adicionar então você clica no add já preparou já mandou ali mandou para lá então ela vai estar bem aqui ó já apareceu aqui ó tá ali beleza vamos atrás de um material para a parede para a parede pode ser para o forro também vamos ao mesmo então a gente vem no mesmo lugar e vamos atrás aqui no arquivismo mesmo aquela cheia para vocês e aqui ó tem um clusters isso é bom usar pode ser uma parede branca pura pode vamos usar um detalhe então vamos baixar essa já tá aqui tem um mais clarinho ó vamos esse aqui então médio e na verdade vamos vamos ver vamos ver esse para deixar um detalhe mais coisa mais meio rústica certo então já baixei tá em médio e adiciona e foi ó já foi beleza beleza então agora a gente vem e vamos atrás do metal para essa moldura na verdade vamos atrás do metal aqui o material para o forro pode ser um material puro certo você não precisa nem colocar textura mas vamos aproveitar o que o Megascans está oferecendo eu vou adicionar isso aqui para o forro meu forro ali certo? já está ali download e adiciona e agora vamos atrás do metal para a moldura a moldura que eu fiz ali a gente vem aqui no Pristine vamos voltar aqui para o surface para você ver mais fácil e tem o Pristine Metals aqui ó clica nele e aqui você vai escolher um tem o Iron certo? ele vem com umas imperfeições ó cheio de risquinho ó detalhezinho bem legal e aqui eu vou e baixo pode ser menor aqui certo? não precisa ser tão grande não que a gente não vai ver esses riscos não vai chegar a ver eles certo? só se você dar um zoom naquela específica aí naquele item específica que eu estou está vendo isso então adiciona e já foi beleza então vamos montar agora o primeiro ambiente é... dos materiais então aqui eu venho e puxo certo? eu vou fazer o seguinte eu vou dar o dock aqui eu prefiro ele aqui por isso que antes estava assim é... vou puxar e soltar aqui pá foi certo? mas ele está muito grande está vendo ali ó mas vamos jogar em tudo primeiro depois a gente vê a questão da escala é... agora a gente vem aqui o plaster parede aqui ó não está um pouco grande também tranquilo e vai ter o wall jogar para o forro está vendo o detalhe que já vem ó vem com normal map já vem com tudo é... setado aqui beleza então vamos agora alterar a escala vamos jogar ali no fundo também porque na engenho o que acontece? na 5 tudo influencia no rebate da luz a gente vai ver isso já já então joga joga aqui também vou jogar até a mesma aqui certo? e o metal vem aqui já foi certo? você não vê mais é só puxar e soltar que ele vai então é fácil assim tá é... opa só... é fácil assim você está fazendo isso certo? não tem muito trabalho de jogar material na higiene então agora vamos alterar a escala desses materiais do do MagScanse então você clica abre aqui ó e aqui você vai ter uma opção chamada vou puxar para cá é... aqui ó Tiling Offset tá vendo? você clica na setinha tem mais opções repetição no eixo X repetição no eixo Y então abre isso aqui e coloca então aqui eu vou querer os dois proporcionais não vou alterar isso porque a textura veio correta então sei lá coloca 3 quanto maior menor a textura aqui ó tá vendo? ok? beleza acho que tá bom depois a gente edita depois se necessitar aqui também vamos alterar isso então você vem aqui abre e aqui você pode alterar vou colocar 4 certo? certo? então é... o que que acontece? você começa a ver um tipo de repetição não sei se vocês estão vendo mas é inevitável acontecer isso certo? você aumenta muito a repetição da textura você vai ver o padrão de repetição e como é que eu removo isso? tem jeito então tem um jeito de você tá mitigando isso aqui então vamos fazer o seguinte é... você vai nesse material aqui abre ele e você vai aqui embaixo no material pai bem aqui tá vendo ali? e abre ele aqui ó acha ele tá vendo? essa lupinha ele vai achar ele então ele tá bem aqui vai ser esse então a gente pega ele e uma cópia certo? que é uma cópia aqui com o direito copia na verdade você pode fazer o seguinte não precisa nem copiar você vem puxa e solta ele aqui agora ele vai perguntar você quer mover ou quer copiar? eu quero copiar não mova se você mover vai quebrar os outros itens que você trazer pra engine do do bridge nessa cena então você copia copiei ali ó e aqui ó você pode colocar teu nome vamos colocar aqui o nome master material n repetido vai dizer que não não é... repetição vou colocar aqui repetição certo? não repetição então vamos organizar isso aqui também eu vou colocar aqui material pai editado então vou criar uma pasta uma... sempre coloco as pastinhas pra organizar eu aconselho mas geralmente eu não costumo fazer isso certo? mas... é o padrão você tá organizando então... é... pai então joga pra lá e move aqui você pode mover beleza ele tá lá dentro então vamos abrir esse material pra gente tirar essa repetição criar uma função pra tirar essa repetição então você abre ele então você vai ter isso aqui e o que é que você precisa se preocupar? bem aqui nessa parte certo? então você vai colocar aqui botão direito colocar variation então vai ter aqui o texture variation tá? tem um monte de coisa você pode fazer um monte de coisa com isso certo? mas aqui vamos só gerar uma alteração aleatória textura pra não ficar essa repetição esquisita é... então eu ligo ó tá vendo o V? então eu vou ligar o que é mapeamento V aqui então eu ligo aqui ó tá? e o Swift do V ele tá dizendo que já fez a mágica dele de alterar a posição ali pra deixar o padrão de repetição sumir então você puxa e se conecta aqui no albedo que seria o difuso no metálico conecta em todos até puxar pra cá ali ó foi e aplica salva beleza beleza então o que é que você faz? então a gente só vai fazer pra esse material porque ele é o único que você vai ver essa repetição então você clica nele então a gente fez o material PIE então você vai substituir o material PIE aqui por aquele então você pode vir aqui ó repetição e pá então já apareceu até algumas funções você não precisa tá mexendo pode mexer pra quebrar mais ainda tem até uma textura aqui que você pode substituir pra alterar essa variação mas ele já quebrou ele já quebrou o padrão que a gente tinha já tá alterado pronto beleza agora vamos fazer o seguinte vamos jogar a luz vamos ver aqui o o grande diferencial que veio na 5 um deles então você vamos criar o seguinte vamos criar um HDRI backdrop então você vem aqui create é e vem luzes e vai ter o HDRI backdrop bem aqui ou criou então você puxa aqui pra baixo clica nele e aqui você vai fazer o seguinte na 5 você tem que aumentar o tamanho dele se você deixar muito pequeno você não vai ter o rebatimento correto então joga aqui uns olha lá já me acendeu só que isso aqui é tudo iluminação emissiva você não vai querer isso você vai querer uma iluminação do HDRI mesmo então você vai clica nele aqui e aqui dentro do HDRI backdrop você tem a o map que ele gera essa projeção do HDRI e você vai ter dentro dele o skylight então no skylight você joga o HDRI o mesmo então você vai fazer o seguinte você vem aqui em cima procura ele vem aqui ó então tem uma listinha que já vem na engine os mais famosos estão por aqui então você pode puxar aqui ó ok? então vem aqui skylight e usa o mesmo obviamente você vai querer usar o mesmo mas eu vou alterar o mesmo eu não vou querer esse aqui para a representação da minha textura vou querer esse tem uma luz mais direta e tal eu clico aqui e vamos usar o mapa de cubo a gente já apagou tá perguntando você quer mapa de cubo qual? aqui lá já foi certo? e aqui para a textura faz a mesma coisa para ficar compatível com a sua projeção ali certo? então ele já gera a luz então você pode gerar o HDRI e a iluminação bater você vai ver em tempo real vamos girar aqui ó então você vem no HDRI aqui ó skylight então tem um é... sóscope map angle então ele vai girando ó tá vendo ó então vamos ver aqui o que enche a cena assim ó enche bem então tudo em tempo real certo? então ele tá girando o cubo map aqui então eu posso até girar aqui também só que girar aqui ele vai girar só a imagem opa aqui ó ficando bem aqui então eu posso projetar a imagem um lado aqui que bem legal esse aqui ó a gente só vai ver de canto quando a gente projetar a nossa câmera só vai ver um cantozinho de tela então você pode puxar para baixo em cima pode puxar a projeção ó vou fazer isso beleza tá aí tranquilo então aqui eu posso aumentar a intensidade dele então aqui a intensidade da projeção só não vai aumentar a minha olha lá estourado ou não e no HDRI eu posso aumentar a projeção da minha iluminação dentro do ambiente então eu posso vir aqui ó intensidade e clicar ó já clareou ok? então você pode aumentar aqui eu vou deixar no 1 tá dando conta tá bem legal já e aqui coloca a resolução também vamos colocar maior isso aqui é a resolução na projeção em cima até uma alteradinha ali pequena mas ele alterou pode ser maior ver o que é o seu computador aí é mas ele geralmente isso aqui não vai pesar tanto na sua máquina certo? é beleza então a gente tem isso aqui vamos fazer o seguinte vamos criar uma câmera então aqui eu quero a posição assim e aqui eu venho venho aqui e deixa eu ver aqui criar câmera aqui criar câmera cinemática tem duas câmeras na engine a antiga e a nova então eu queria a nova ele criou bem ali olha ali então ele me dá a projeção bem aqui ó dela eu posso dar o tick se eu clicar fora ela vai sumir se eu clicar na câmera ela aparece projeção isso aqui é muito útil pra você tá vendo você pode clicar aqui ó tá vendo ela vai ficar eternamente ali pode pesar um pouco porque ele tá gerando duas janelas nesse mundo renderizando duas mas é muito útil pra você tá vendo tá enquadrado correto não tá certo? isso é muito legal então aqui você zera eu só quero rotação vamos colocar ela aumentar aqui pra gente ver 180 aí e aqui eu posso alterar o tipo de câmera por exemplo eu quero câmera pra digital eu quero câmera cinematográfica então eu uso geralmente essa geralmente é o tamanho 1080 4K 2K 8K a proporção 16x9 e aqui eu altero a lente também porque ele tá muito esticado você tá vendo ali tá aumentando o tamanho da minha cena a minha distância focal tá é... muito pequena então aqui você pode aumentar olha lá lá pra pertinho então eu vou querer que algo sei lá 35 30 varia certo? varia eu não gosto de muito esticado certo? aqui você pode colocar é... por exemplo assim ó esticou bem a cena eu não gosto muito desse tipo de cena porque ele dá a impressão às vezes engana certo? bem isso mas tem a opção aqui eu posso alterar manualmente eu não tenho o meu tema vou colocar 35 35 tá ali eu posso puxar pra cá assim só pra ver o dentinho de fora ali e... é... beleza tá projetada aqui minha câmera posso deixar assim depois a gente organiza isso aqui é... vamos fazer o seguinte agora a gente vai trazer os bloquinhos então o bloquinho que eu vou trazer é tudo que tá na internet isso é tudo de graça então eu vou trazer até a... a... os links aqui pra você então os dois locais que eu baixei foi da Design Connected eles tem um... uma área gratuita isso aqui eles vendem é... mobiliário você tá... é... fazendo sua cena em 3D isso aqui eles vendem mas você tem também a opção de tá é... opa vou colocar aqui e tá pegando os freebies então aqui é bem legal recomendo você tá... fazendo a continha ele pede uma continha certa continha básica de login comum você faz cadastra e... tem acesso então aqui eu já baixei esse item aqui então a gente vai usar esse itemzinho é... prisma table side table do lado do sofá que a gente vai ter um sofá já falei aqui e vou pegar os restos da dimensiva dimensiva é outro site da mesma forma ele vende itens mas ele tem sua área gratuita ali ó e são os itens bem com qualidade bem legal bem legal mesmo então aqui você vai e loga e baixa então aqui o que que eu baixei dessa... desse... é dessa lista aqui baixei esse item essa mesinha pro centro baixei esse item aqui que é o sofá e baixei esse item aqui que é uma luminária por canto da... o outro lado da cena certo? então vai tá aí é... depois eu posso até colocar o link eu não sei se vai ser preciso mas... é... eu posso colocar os links pra vocês aí depois beleza então... dito isso eu vou... é... jogar... os itens aqui na minha cena então vamos fazer o seguinte vamos aqui pra cima voltar pra cá e aqui eu vou criar uma pasta pra não ficar uma zona vou colocar aqui a pastinha nova pasta colocar... colocar aqui malha é... e dentro eu posso criar uma pasta chamada então isso aqui fica tudo dentro do seu projeto certo? quem já mexeu no Revit é... ele funciona igual ao Revit você vai jogando coisa pra dentro dela e vai ficando aqui embaixo certo? depois você pode limpar isso mas enquanto o projeto não terminar ele vai deixando coisa aqui embaixo certo? nessas pastinhas é... eu vou criar... por exemplo... minha mobília pro sofá então... vou criar uma nova pasta não é necessário tá criando pasta pra qualquer item mas eu vou criar pra organizar aqui, certo? sofá e vamos aqui atrás do item que eu mostrei então eu baixei ele aqui ó e ele tá aqui em modelos certo? então como é que eu trago pra engine? então eu venho aqui deixa eu abrir aqui o sofá abro ele aqui então eu já selecionei os fpx eu não mexi em nada nesses fpx certo? ele tá puxando direto eu só selecionei os fpx que é a melhor extensão pra engine entender então... é... o sofá aqui então aqui ó tem esses dois então eu vou puxar esse aqui puxa e solta foi então agora ele vai perguntar a janela de exportação é... da engine então vamos ver o que que tem aqui então aqui você vai ter o malice elétrico se vier com animação ele já vem com animação junto você tem uma porta se abrindo você tem um... qualquer coisa se animando, certo? ele já vai vim com isso ativado você pode ativar também aqui na engine certo? mas se você traz um fpx com animação ele já vai vim com isso aqui ativado transformar in the night que na night é outra estrela da engine 5 que eu posso carregar bilhões de triângulos na sua cena sem ela pedir pinico sem seu computador pinico sem seu computador pedir pinico nem a engine pedir pinico certo? então vamos deixar o na night eu posso ativar depois certo? mas é bom você saber que existe aqui ó você pode transformar já de partida no na night então na night ele vai dizer ó vou deixar a sua cena mais leve você pode trazer a cama de sei lá, 3 milhões de triângulos de sua cama ele vai deixar bem mais leve para a sua cena tem a escala, transformação você quer jogar e tal tem mais coisinhas aqui também ele cria os materiais, certo? também só que ele vai criar um material bem básico então geralmente eu não crio material quando exporta fpx ele pode trazer até textura que venha assimilada com esse fpx também mas eu não crio aí a gente vai trazer tudo do é... do Quixel e aqui eu tiro o portal texturas tira isso mas também fica a seu critério, certo? se você quiser colocar também testa tem mais coisas aqui mas deixa você não vai precisar mexer em nada do que está aqui deixa como está e aqui você vem e importa então acho que esse sofá é um pouquinho pesado ele deve ter uns 600 mil triângulos provavelmente e foi ok então ele deu um aviso aqui mas não vai interferir na cena, certo? é... e está aqui meu sofá bem aqui então eu já posso puxar e jogar na cena está aí posso girar ele então você está vendo que ele está afetando a sombra você vê a sombra na parede então o legal da a 5 agora é isso olha lá sombra, está vendo? rebatimento o GI o Global Illumination em tempo real e é... bem detalhado deixa eu tirar aqui ele está vendo então chega ali ó ó a sombra está vendo? certo? então isso é tecnologia alienígena e roda leve vou até ativar o FPS então olha ali não pesa muito não pesa muito não pesa como o Ray Tracing quem já mexeu no Ray Tracing sabe como ele é pesado então o Lumen que é essa tecnologia de iluminação na engine ele não obviamente tem o seu certo impacto certo? mas não vai pesar nada perto do Ray Tracing da vida então deixa o sofazinho ali pode até trazer o material logo para ele vamos trazer logo? então aqui eu venho e vamos atrás do material lá no Bridge então aqui eu tenho o tecido também você pode procurar aqui em cima Fabric a primeira opção aqui e aqui vai ter superfície tem até as almofadas que a gente vai chegar a usar elas também mas vamos primeiro aqui e vem bem aqui então vai ter ó um estampa e pano você tem esse ideia vamos pegar o pano então aqui eu tenho uns que eu já baixei do Furniture esse aqui é o padrão para ele vamos baixar um com o Jakunku toma esse aqui para ver o que acontece então clica nele aqui e aqui você pode escolher a qualidade eu vou escolher um pouquinho maior se bem que isso aqui vai repetir tanto que você você vai diminuir tanto que você não vai chegar a ver mas vamos tacar médio mesmo download já foi? já ótimo tá adiciona e já foi para lá tá lá então aqui você pode pegar o seu material aqui ó em Surface ele vai aparecer por aqui ó ele já vai jogando e ele vai estar bem deixa eu ver aqui e aqui ó ele vai dar um bonitinho então se você quer organizar joga para dentro pega essa pasta aqui e joga dentro do sofá para ficar lá isso aqui é desse sofá pega lá e move moveu então você vem aqui e faça isso aqui ó fix redirections in folder de vez em quando você faz isso para ele consertar porque é diferença que ele tem do explorer do internet explorer para engine que ela está representando aqui para mim isso aqui basicamente é um internet explorer certo? internet explorer não windows explorer quando você abre essa pastinha aqui é basicamente isso certo? então eu joguei lá tá lá meu material e meu sofá então eu só pego solto foi então tá tá um pouco grande então ele pode diminuir vem aqui ó aumenta a repetição ali certo? você quer alterar a cor desse sofá ah eu não quero mais azul eu quero outra cor então você pode alterar você vem aqui ó e aqui você vem e vai em saturation ele vai deixar preto e branco você zerar e você pode alterar a cor bem aqui em cima ah eu quero vermelho foi então se você trouxe uma cor a não ser que seja muito escuro aí o saturation vai ter trabalho para lhe dar um resultado do estofado mas com o clara sim você pode estar alterando esse tom certo? então eu vou só diminuir o brightness deixar ele mais a saturação também assim não deixar ele tão vivo não e o sofá tá aqui certo? eu tenho os dois materiais então o que que ele tá dizendo aqui pra vocês entenderem quando eu trouxe o sofá ele vai ter o material do estofado e tem o material do pé então já selecionou separou por id trabalho no max ou por materiais mas o pé não tá aparecendo então eu vou deixar ele quieto se você quiser colocar o material no pé tranquilo mas ele não vai nem aparecer beleza então o sofá foi então vamos trazer o seguinte vamos trazer aquela luminária que eu mostrei então vem aqui ó eu vou até voltar e eu vou ter aqui minha luminária bem aqui e eu vou criar uma pastinha mas já ia me esquecendo é... lume piso eu vou até abreviar tá vou puxar aqui pra vocês verem valei então eu pego abro aqui puxo e solto então aqui ele tá perguntando a mesma coisa então qualquer coisa que você alterou no sofá ele vai salvar certo? aquela última configuração que você setou vai estar salva então você quer fazer a mesma coisa com esse é só importar não precisa alterar mais nada e foi tá ali então você pode pegar ele pega os três nesse caso vem itens individuais joga pra cena já tá lá então aqui se você quiser você pode gerar um grupo disso você vem aqui eu não vou nem gerar eu não vou nem gerar não mas você pode gerar um grupo porque você tá é... girando isso mais facilmente na verdade eu vou 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 deixar sem certo? não vou gerar não e aqui eu vou fazer o seguinte uma coisa que eu não fiz que eu devia ter feito que é organizar as pastinhas aqui certo? então vamos organizar isso então todos esses boxes aqui foi coisa que eu criei lá no início a gente criou do zero é... alvenaria em si então ele cria a gente vai criar nessa pasta generated tudo que você criar no modelo em tools ele vai criar bem aqui aqui ó certo? tudo tá aqui e é isso aqui então eu vou fazer o seguinte eu vou selecionar os todos esses aqui então ó esse ali ó e vou clicar na pastinha aqui e vou criar um nome estrutura então vai ficar organizadinha aqui eu quero esconder a estrutura ó essa é a estrutura você vê até a luz afetando o tá? voltou você pode até ter esse tipo de controle e obviamente o meu mobiliário então eu já tenho esses três aqui na verdade esses quatro itens é... no shift aliás aqui você pode usar o control é igual ao explorer e aqui você vem na pastinha mobília ou mobiliário você que sabe e fica assim organizadinho então você clicou aqui tá lá as vezes fica isso aqui fica um paredão gigantesco de coisas as vezes você se perde muito fácil é organização deixa ali beleza então eu vou ter aqui minha mobília vou ter o meu lamp então vamos girar ele um pouco assim tá aqui ó assim e vamos fazer uma coisa então é... a iluminação da engine funciona é... usando isso aqui ó deixa eu mostrar pra vocês então você vê em visuais e eu tenho o lume em cima então você tá vendo que isso aqui tá bem craquelado não apareceu então quando isso aqui não aparece minha sombra de rebatimento ela não vai aparecer muito bem a sombra é indireta na parede então você pode vir ó clicar nele abrir e aqui ó você vai descendo e você vem aqui ó deixa eu ver aqui a... um minuto configuração aqui de compilação tá vendo ali ó então você clica nessa setinha load zero configuração de compilação e aqui você vai ter uma opção que é bem legal você saber quando usar no lume então o lume ele funciona usando distance field certo? mexe-se então se você alterar desse tipo de função ele vai alterar sua iluminação então se você clicar aqui presta atenção ó lá já gerou a sombra então você tem um item muito fino muito estreito eles até recomendo você não usar uma coisa muito é... com esse tipo de é... característica certo? mas você pode corrigir isso vem aqui e você pode aumentar a resolução individualmente de cada um deles então aqui ó se eu vim exibir tá vendo o tamanho daquele negócio? apareceu agora então quanto maior isso aqui menor ele vai ficar mais definido isso aqui só que não vai aumentando uma exagerada matriz isso aqui não só aumenta no que você precisar você quer ah, eu quero sombra isso aqui gera uma sombra legal então se eu aumentar aqui pra 3 e aplicar ó então ele já começa até a aparecer os detalhezinhos do da gradezinha ali certo? ajuda até no reflexo certo? reflexo na sua cena mas aqui eu vou deixar vamos deixar 2 então o pezinho ali também tá bem precisando então faz nele também pra ver se ele projeta uma sombra legal na parede então vem aqui mesmo esquema 2 sided e aplica ó lá tô grande pode jogar 2 mas cuidado que isso aqui é memória só então como eu falei não vá jogando a doidade não que pesa o meu sofá tá bom não tem problema com ele e aqui eu volto e tá lá certo? beleza é beleza então o truquezinho pra vocês estarem usando aí vamos fazer o seguinte vamos trazer agora vamos fazer o tapete então o tapete a gente pode usar a própria engine então você vem aqui ó tá? e aqui você pode criar esse moço bem aqui então ele vai criar um plano só que com as arestas arredondadas então você pode diminuir aqui é 5 não quero tão arredondado assim deixa eu colocar aqui fora pra gente ver ó lá tá vendo? e aqui eu posso aumentar o tamanho dele sei lá e ver aqui 2,50 por 2 então você tem que clicar aqui pra ele então vamos ver como é que fica no sofá talvez um pouco maior aqui bom então clica aqui mesmo lá foi e completa então você tem o seu tapete só que você precisa do seu tapete ter um tipo de deformidade então vamos gerar essa deformidade você vem aqui na engine e você vai ter uma opção chamada displace o displace ele vai deixar irregular seu item então tá meio exagerado precisa disso tudo você vem aqui ó e coloca sei lá 1 então ele já dá uma quebra no no seu item então tá difícil de ver vamos olhar aqui no wireframe ó tá vendo? essa aqui era um plano só ele já gerou isso e tá aqui é o número de subdivisões tá fazendo o que o Max faz lá com interações então você pode ir aumentando mais cuidado com isso certo? vou jogar aqui 5 e... tá bom a gente aqui mas você pode jogar mais mas se lembre depois de jogar transformar in a night certo? mas eu vou deixar só em 5 e aqui eu tenho outra opção também certo? perda em noise eu tenho um um monte de tipo de displacement que ela tá usando e aqui eu vou e dou o aumentar um pouco isso aqui ali dou accept e foi opa tá aí o legal é que ele fez até a borda do tapete indiretamente certo? como se tivesse um um detalhezinho no na borda e aqui você pode dar uma espessura pra esse tapete não, eu não quero ele só um plano isso aqui tá só um plano então você pode vir aqui ó vamos fazer o seguinte vamos transformar isso em gene pra gente entender que isso aqui é uma coisa só não um item individual eu venho aqui e coloco o connected trees e aceita então agora vai ser mais fácil pra mim trabalhar aqui em cima então eu venho aqui coloco model olha lá agora eu seleciono tudo então eu venho e clico aqui e aqui eu tenho o extrude vou colocar um pouquinho pra cima então aqui ele tem uma função que é bem legal ele alinha mas eu não tenho necessidade de estar usando aqui ele alinhava aquele piso ali eu vou deixar bem suave só pra gente ter um duas camadas diria assim e aceita então olha lá agora sim e agora você vem e puxa pra cá você pode fazer mais divisões pessoal isso aqui não é não é um problema certo você pode gerar mais divisões pode trazer o tapete puro com qualquer dobrinha que você quiser eu só não tô trazendo aqui fazendo porque eu tô fazendo ele tá em gene e a gente tem limitação quando você criar os polígonos então eu não vou abusar da sorte aqui dentro mas se você quiser trazer o seu tapete lá de 5 milhões de triângulos pode trazer desde que você transforme na knight quando for mandar pra cá beleza então aqui vamos fazer o seguinte vamos colar ele no piso e pra colar ele no piso eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui e vou alterar o pivô dele e vou colocar o que eu quero na parte de baixo do item e aceita e agora eu venho aqui e vou ligar esse moço que é o surface snap então eu posso mover que ele vai dar o snap na superfície então ele já sentou no piso ele já sentou no sofá olha lá então isso é bem útil ela tá fazendo isso eu posso jogar ali então ele tá coladinho no chão então aqui eu posso fazer aquele esquema também de transformar isso em na verdade posso transformar ele na knight mas não tem necessidade vamos transformar o sofá o sofá é bem pesadinho então o sofá tá com vamos olhar aqui no wireframe é aqui é basicamente tudo polígono você nem vê mas ele tá bem pesadinho então aqui ó vamos dar uma olhada ele tá com meio milhão que é quase 600 mil triângulos então eu posso transformar ele na knight certo? se sua cena ficar pesada você vem é por isso que eu trouxe o sofá primeiro você quando trouxer traz ele primeiro pra ver se fica pesado se ficar você vai e transforma em em na knight então como é que eu transformo? vem aqui botão direito aqui em cima onde tá o meu sofá certo? ele vai tá aqui e na knight primeiro e você espera realmente não demora muito depende de quantos polígonos vai ter o seu é vai ser transformado em na knight transformou então já está na knight então aqui eu posso ver olha lá então na knight é construindo os itens ó chegando perto ele vai construindo eu imagino isso aqui como é sei lá o proxy você mexe lá no max é um tipo de proxy só que ele deixa o item na sua cena eu não sei como é que funciona eu costumo falar que é tecnologia alienígena tanto na knight como noemen certo? eles são meio estranhos mas era essa que funciona tranquilo, então eu tenho meu tapete o tapete eu vou deixar ser o na knight tá tão polígonal assim e vamos fazer o seguinte vamos colocar o material para esse moço então o material eu posso aproveitar o metal certo? posso aproveitar esse metal aqui para estar jogando aqui então vamos atrás aqui do metal bem aqui e aqui eu posso tirar uma cópia dele então direito aplicar então vamos fazer o seguinte eu coloquei o lume aqui não foi? lume piso joga esse para lá para você saber do que que é você pode renomear também não tem problema então eu vou jogar lá meu lume piso ficou fora do mobiliário agora que eu estou vendo vou jogar para cá mobiliário mover para cá beleza está dentro do lugar certo vamos voltar lá aqui ó e agora eu vou mover para cá pega esse moço lume piso mover beleza beleza e aqui eu posso alterar o nome lume 01 ferro sei lá metal coloca m lume porque vai ter mais eu vou ter o metal escuro vou ter o metal cromado como esse lume tranquilo então está aí então aqui eu vou alterar ele vou deixar ele escuro não quero esse aspecto de metal então vem aqui no albedo e altera então nunca joga 100% pessoal nunca joga 100% do preto nem 100% de branco porque não existe nada 100% branco nem 100% preto certo aqui nesse caso então nunca joga no limite então aqui ó e aqui eu posso ir montando na cena então eu tenho esse aqui eu vou querer um cromado com metal aqui já crio o metal então direito duplica lume 02 já está renomeado eu vim aqui e volta posso clarear mais eu posso usar até o daqui mas para organização copia não tem problema se tudo está se baseando no material pai só não tem problema se eu tenho várias instâncias então está ali então a gente clica aqui ó então esse item aqui está bem variado a gente tem 4 elementos e o que que é o que então vamos dar uma olhada você clica aqui ó e na higiene o que acontece você pode ver e ter o destaque do que que é o que aqui na minha cena por exemplo esse material o que que é isso você vem e isola então é só a parte da da base ali ó ou usa o destaque que ele cria então agora o CA vai influenciar o meu material vai influenciar só isso aqui destaca ou isola tá vendo ó a parte aqui vai ser cromada aqui o que que é isso a lâmpada você vai ter que ter o emissivo que a gente vai criar também e aqui só a parte da grade certo então vamos lá então esse aqui vai ser a parte de fora então a gente pode jogar aqui também sem problema na verdade até o ideal jogar aqui é você vem e joga o escuro isso aqui é a parte de fora ó lá já jogou lá esse aqui era o é o parte do cromado então pode jogar esse se eu não me lembro caso se esqueça como eu sou muito esquecido ó lá joguei ali cromado a lâmpada vamos fazer o seguinte deixa pra depois a gente vai fazer esse material emissivo e aqui joga o cromado também se você quiser criar um outro material é só copiar ou baixar lá do bridge fica a seu critério aí então vem aqui ó ó foi então já jogou ali então vamos criar logo esse emissivo então você vem aqui eu vou criar um material pai diferente então vamos organizar isso então o material pai é D eu vou criar aqui dentro então botão direito material agora eu vou criar um M então tudo que material emissivo vai se basear nesse aqui então abre ele e aqui o que que eu vou fazer apertar no 3 botão direito e clica aqui e aqui no emissivo eu vou querer uma constante e um multiplicador para ter esse controle certo? então vamos fazer o seguinte é na verdade eu não preciso nem da cor base certo? eu posso criar direto no emissivo então você vem aqui no 3 puxa no emissivo coloca ali e aqui você vem no botão direito converte para o parâmetro estou dizendo agora isso aqui vai ser um comando cor emissão o emissivo e aqui eu posso criar um multiplicador no e apply ali ó e eu multiplico por uma constante que eu posso logo apertar no botão no 1 no teclado botão esquerdo apareceu e conecta aqui e conecta tudo aqui então esse aqui vai controlar a intensidade desse aqui e a cor eu vou controlar depois aqui eu crio um parâmetro também coloca aqui intensidade vou colocar abreviado para não ficar tão grande beleza e aqui aplica e salva beleza beleza tá lá então aqui eu venho botão direito cria instância e eu vou jogar isso aqui lá dentro do meu nome isso vou ver para cá certo então vai ter aqui é... tá aqui então vou colocar mi sei lá lâmpada ou coloca o tom da cor que você quiser sei lá 3000 kelvin 5000 aquela coisa vou colocar aqui lâmpada e aqui eu posso abrir e o comando que eu criei lá tá aqui então eu tenho a cor então eu posso abrir aqui ó colocar uma amarelada assim e a intensidade sem a intensidade ele não vai ter feito então já está emitindo meio que uma luz beleza então criou você vem lá para dentro dele ou joga aqui pode vir ó e ele já está ali ó luzinha você pode aumentar o emissivo mas deixa o emissivo calmo certo? você não precisa estar estourando esse emissivo você vai estourar isso com a luz caso queira e deixa ali e vamos continuar aqui então isso aqui o que é que tem de material? só tem um vou querer um material aqui ó meio cromado esse pé aqui então esse pé eu posso colocar um detalhe de madeira vai ficar mais legal não vou colocar metal aqui não acho que vai ficar muito esquisito então vem e a gente vai atrás lá tomando contents e aqui você pode procurar por madeiras só que aqui tem que procurar tudo em inglês wood vem nesse e vem surface e aqui vamos dar uma olhada as vezes tem tanta coisa que você se perde então esse aqui ó está bem legal e você vem e adiciona e já está lá então você pega ele daqui do surface que ele vai estar aqui ele vai sempre aparecer aqui ó plywood e joga lá para dentro e deixa a textura lá mesmo para ficar organizado do magscans lá mesmo e joga bem aqui está ali ó então eu posso jogar no pé posso alterar o nome ME pé madeira pé coisa assim e aqui eu tenho dois materiais um vai ser do fio a parte do fio e o outro vai ser do pé em si então eu imagino que o primeiro seja o pé então vamos aqui posso jogar aqui ó tá foi e o pé eu posso estar jogando esse aqui que vai ser que nem um um plástico então vou jogar esse material aqui para aproveitando olha lá e a luminária tá prontinha ali posso jogar a luz depois a gente joga uma luz certo vamos continuar aqui tapete tapete só material vamos atrás dele lá aqui eu posso colocar vamos atrás aqui fabric também certo é fabric então vai ter aqui ó superfície então aqui você pode pegar um talvez o pattern vai ter um legal ali vamos ver aqui um não tão não tão chamativo esse aqui talvez seja bom clica nele vou cancelar esse aqui e baixar então mesmo que tenha cor não tem problema que a gente pode tirar essa cor não tem muito estresse tá bem ali aqui eu posso criar uma pastinha para o tapete só que eu não vou ter a malha então imobiliário criar o tapete aqui é que eu não comecei a organizar pessoal sempre comece a organizar pega lá o generated tá aqui ó onde é que ele tá vem aqui ó é deixa eu ver aqui é ele vai tá aqui certo bem aqui em generated e o tapete ele vai ser esse moço aqui então você pode morrer pra lá pra tá organizando renomeando não tem problema na verdade é o melhor a se fazer então pega o tapete e joga bem aqui vou ver pra cá tá lá e agora a gente só pega o material aqui do vem aqui qual o nome é esse aqui certo? pode jogar a parte inteira eu joguei teve aí atrás que eu joguei a parte inteira ou só material vou jogar só é o material ali vou ver ali então fica organizado ali por enquanto não eu quero renomear então mi tapete e é só jogar em cima tá ali então tá muito ah tá muito chamativo isso vamos diminuir o tom então então vem aqui e você vem aquele mesmo esquema saturação quero 0.3 tá mais menos cheguei diria assim beleza tá ali aqui a gente pode ver a câmera tá vamos pra outro item então aqui eu vou querer a mesa de de centro tá também aqui imobiliário abre ela e vamos puxar aqui eu já tô com ela bem aqui mesa centro então tem essa aqui puxa solta ali mesma configuração de antes importa foi aqui aqui é só jogar então aqui eu tô com o surface snap ligado então ele fica sambando ali então desativa isso certo? aqui o tapete ele tá irregular então sua mesa vai ficar um pouco torta então tira e puxa então a gente pode ter duas mesas aqui tem uma aqui maiorzinha e a outra menorzinha aqui então eu venho alt copia tá lá e diminui ela então tá muito forte tira isso aqui ali depois diminui mais opa ctrl z no universal ali você pode girar pra não ter esse colisão um pé com o outro que tá tendo ali deixa ele em 45 ali ou 40 não tem problema assim bom e agora vamos jogar o material pra cá então o material a gente pode aproveitar a iluminar né que é metal se você tem o metal com a textura você pode trazer textura de fora pessoal eu tô usando só do mega scans você pode trazer qualquer textura que quiser de fora pra dentro da engine você não fica limitado a isso como também criar o seu material como eu criei o emissivo você pode criar um material completamente novo certo? não fica fixo ali no nesse material do mega scans não então beleza então aqui eu tenho o meu é o meu m tampo tampo vou colocar deixar m mesmo e tampo a parte de cima aqui e aqui eu posso alterar eu quero um cobre vamos ver como é que a gente faz um cobre aqui então só no olho mesmo algo meio cobre e já foi tá lá e aqui eu posso duplicar ele na verdade eu posso usar é o pé vai ser o metal mais escuro eu posso pegar de lá também ou posso alterar aqui duplica m coloca m de mesa de centro de pé pra você saber depois o que que tá acontecendo aqui e aqui eu posso alterar não 100% como eu falei vou deixar o meu tom amarelado também assim meu e aqui eu venho abre a mesa aqui já tá uma listinha grande então aqui eu posso ir substituindo então o bom de fazer aqui é que todo item que eu tiver aqui dentro da minha cena ele for copiado ele vai substituir os dois se eu puxar e soltar ele só vai substituir aqui então vamos ver o que que é isso aqui ó tampo você vem clica bem aqui e clica na setinha ou puxa foi as duas já estão com um material e aqui o pé aqui então vai ter o pezinho também esse item ele vem com um pezinho de borracha mas a gente basicamente não vai ver eu posso jogar o mesmo material se você quiser criar um material de borracha também fica a seu critério aí então tá aí certo agora vamos puxar a mesinha de de canto aqui vamos lá vem aqui mesa lateral então aqui eu tenho vários eu até puxei tudo mas é tudo uma coisa só é só mudo material vou puxar e vou criar aqui meu mobiliário mesa canto abre aqui puxa solta e importa e foi e puxa para a cena para a gente ver até a escala vem pequenininha então é só escalonar ela você quer diminuir nos eixos assim ó não quero muito assim então vem aqui tô grande quero ela alta mas quero ela estreitinha então vem aqui e coloca sei lá 1.50 tá bem tá bem ali certo então aquela regrinha que eu falei então esse item é um material bem fino então o lumen certo ele não vai representar corretamente tá vendo ali ó olha só então faz aquele esquema vem aqui direito e aqui você coloca to side do aumento multiplicador e o side do bonk ele é mais iria econômica e já resolve o problema olha lá ficou grande ele passou um pouco da borda mas não tem problema certo não tem problema que é só sombra indireta que o lumen tá fazendo aqui olha lá a sombra tá vendo na parede tá vendo e aqui eu venho e copio posso usar esse pé aqui no metal escuro mesmo então venho puxo eu vou colocar aqui no onde é que tá a mesa de canto puxo pra mesa de canto e copia não move nesse caso pode copiar copia lá aqui eu coloco o m sei lá canto uma coisa assim certo esse aqui vai ser só o material e aqui eu posso jogar o mesmo acho que não vai ter muito problema o mesmo esquema você pode jogar pra ali se você for ter mais itens da mesma cena ele vai copiar com o mesmo material ou joga direto nele na cena certo então o que a gente pode fazer agora vou fazer um quadro aqui na parede certo então o quadro a gente pode fazer um box aqui nossa tá gigantesco então eu volto pro padrão aqui ali ó então o quadro um pouquinho é vamos fazer aquele tipo de fotografia 3x4 então ele vai ter uma altura o depth vai ser menor e opa é porque ele tá me alinhando com o meu vou alinhar aqui com o piso não vamos alinhar com a parede depois fica melhor pra eu controlar isso é então aqui se eu alterar ali a ordem a altura minha altura vai ser 10 ou 5 vou colocar 5 certo e aqui o meu depth vai ser a altura do quadro sei lá 1,20 tá tá bom pode ser menor pode mas seu critério aí também e taca pau ali foi chegou o quadro é vamos completar clica ali então você pode organizar isso também vamos organizar que eu não organizei nova pasta colocar aqui quadro vai ter que jogar material pra ele e eu vou pegar o quadro ele vai estar aqui em generated certo então deixa eu ver onde é que ele tá é ele vai estar bem deixa eu ver aqui esse moço aqui não é vai ter esse moço aqui não é opa eu vou salvar aqui tudo vamos salvar a cena salva ela talvez eu organize aqui melhor então aqui você vai criar eu não salvei até agora que é uma coisa que eu não recomendo fazer também você salva e coloca o nome da cena aqui eu já tenho uma que eu criei cena padrão que a gente criou do template e você pode criar uma cena sei lá sala 01 vamos dizer que você quer fazer mais interação depois e salva então eu vou salvar aqui na raiz mesmo é fácil acessar depois salva lá lá então meu mapa é esse olha lá se eu abrir esse mapa ele vai voltar lá pro padrão eu volto pra cá então tá salvo beleza então aqui eu vou vir deixa eu ver aqui onde é que tá esse item vamos dar um fixe aqui pra ele corrigir é então ele vai estar aqui então o pessoal sempre organiza isso então pela nomenclatura aqui que ele cria uma nomenclatura aleatória o certo seria esse moço então é esse aqui então você vem puxa e solta lá no quadro e renomeia pessoal renomeia pra não ficar perdido como eu estou aqui e move e move pode mover move pra lá pode tá lá certo então esse quadro aqui eu vou deixar ele escuro também certo vou deixar ele escuro assim eu posso usar o mesmo material do metal pod ou posso criar um material fosco puro certo certo então vamos puxar vamos puxar aqui vamos criar mais um material pai a mais então vamos atrás dele aqui ó e aqui eu posso puxar quadro e copiar aqui então tá no tom que eu quero mesmo pode ser um pouco mais fosco certo isso aqui e aqui eu posso jogar no quadro acho que tá bom tá bom então agora a gente vai trabalhar com outro tipo de coisa na engine que seria o decalque certo então na engine você pode fazer decalque adiado decalque adiado diria assim se ele basicamente imagina uma que nem fosse uma tatuagem certo por exemplo nessa parede aqui eu quero jogar uma pichação então você pode editar textura para jogar pichação ou pode jogar o decalque que ele projeta em cima é na textura então a gente vai fazer o decalque aqui para jogar o quadro às vezes fica bem mais fácil então vamos atrás do decalque aleatório depois a gente substitui ele então eu vou vir aqui em contents porque você obride ele e vai ter os decalques dele aqui certo se você procurar pode procurar até diretamente aqui no home decals então ó tem sangue, tem comercial tem um monte de coisa aqui então eu vou procurar um que seja no formato mais ou menos não precisa ser certo mas pode ser certo um formato correto é sei lá vamos atrás do eu vou aqui na minha no meu local vamos ver aqui qual eu usei tem um tapa de bueiro, tem um monte de coisa então esse aqui eu estou olhando já que já tem um salvo no meu computador olha eu vou usar esse que eu usei já então esse aqui é um decalque então eu vou adicionar então ele me adicionou o decalque aqui então ele vai estar na outra pastinha certo aqui ó decalque está vendo eu vou pegar esse decalque aqui vou puxar só ele deixa a textura ali e vou soltar ele dentro do meu quadro mover para cá quadro então se eu puxar o decalque olha lá fica essa coisa esquisita eu tenho que rodar ele olha lá projetou está vendo não então isso é bom para isso então me ajuda muito a você dar detalhes certo quebrar a perfeição da sua cena opa está crescendo demais vamos dar um ctrl z e a gente vai substituir esse decalque por outro eu não quero isso eu não vou querer um pode ser certo a arte moderna é uma coisa bem variada mas eu não vou querer um um metal enferrujado com o meu quadro então eu tenho uma imagem aqui que eu vou jogar até aqui mesmo então tem essa imagenzinha png então eu pego, puxo e solto aqui já veio e eu vou substituir no decalque vou colocar aqui até um nome diferente mi vou colocar aqui Darth Vader ou Darth Vader só mas aí o quadro fica a seu critério certo pessoal qual o tipo de quadro então aqui ó eu posso substituir os três já apareceu ali ó um então eu tenho o meu moço aqui aqui então é só escalonar ele tá zerado vamos escalonar ele aqui e eu vou projetar ali em cima então isso é muito útil muito útil e ficou bem legal tá bem centralizado pode aumentar deixa aí certo só então é a gente pode adicionar mais coisinhas aqui também decoração então lá no no bridge você vai ter decoração também estatuzinha então aqui eu já baixei essa você pode ir atrás dela vai ter mais coisa certo de decoração e até que ele mostre os relacionados que você tá baixando certo certo e você pode baixar em resolução alta pessoal certo acho que tem resolução até na night desse mas eu vou deixar em médio aqui certo é vou adicionar e ele já foi pra lá então aqui a gente adicionou agora o modelo nada de material então ele vai estar deixa eu organizar aqui pra gente ver ó tá no mega scans então ele vai ter 3G assets que criou agora decails e surface então vai estar aqui ali o material e as texturas e eu posso puxar vamos soltar daqui deixa ela aí tranquilo certo pode pegar uma revista você pode jogar qualquer coisinha ali um abajur e aqui também a gente pode colocar alguma coisa certo vamos colocar uma uma travessa com maçãs aqui então a gente também tem isso lá vamos atrás aqui no bridge então a gente pode ir atrás de apple ele vai ter um monte de vegetal de fruta aqui certo você procurar e até na questão foi até no que você vai achar aqui ó então você vai ter pão vai ter vegetais certo frutas olha lá certo eu não sei se já está aí na night provavelmente já não isso é bem um item tão pequeno acho que não tem necessidade de estar aí na night e a maçã você pode pegar o pacotão aqui e já vem com os potes pra você colocar dentro também as travessas ali ó então essa aqui já vem com o pacotão de maçã você pode baixar ela eu vou baixar em média também adiciona bom foi vamos atrás agora de uma decoração para eu colocar isso não vai ficar solto na minha mesa de centro só traz do deco então aqui ele filtra pela decoração então na verdade vamos colocar decoration fica melhor 3d assets interior e aqui vai ter um monte de coisa então eu quero uma coisa pode ser isso pode ser isso vamos ver a escala então aqui eu consigo ver a escala então vamos adicionar esse qualquer coisa se aumenta bom foi e adiciona então já mandou beleza então agora é só eu montar aqui tá ali ó as maçãs então ele vem com um pacotão como eu falei e a cestinha aqui jogar ali e eu posso também jogar a maçã você jogar todas uma ou duas só para dar um um diferencialzinho aqui deixa eu tirar aqui o meu grid jogar um aqui essa dando maçã zona deixa eu ver a outra aqui menorzinha coisa assim essa também é gigantesca eu baixei parece que eu baixei a melancia tá ali certo então opa minha estátua está voando então vamos ligar aqui caso esteja voando liga o surface snap por segurança clica aqui ó ele já colou olá certo aqui eu acho que ele está voando provavelmente está clica em todos e puxa para baixo então o reflexo tempo real também me ajuda a ver isso se está voando ou não e basicamente está assim a gente pode criar uma luz aqui dentro certo vamos criar para finalizar eu diria assim então eu venho aqui em content aqui luzes e vamos criar uma rect luz essa luz é feita para fazer led isso também serve para isso aqui fito de led etc então vamos colocar aqui o tamanho então controla o tamanho dela o tamanho físico dela aqui ó então vamos colocar 10 e 10 e aqui eu posso girar e eu posso encaixar ali dentro então o que que eu posso fazer posso pilotar esse muço aqui pilota a luz eu posso entrar aqui e apontar para lá vou trocar a velocidade aponta para fora é um jeito de estar alinhando certo ou você pode usar é o método aqui você sai certo de de outra forma também você pode olhar pelos lados aqui de jeito tradicional você está alinhando certo mas eu resolvi dar logo aqui alinhar assim certo então vamos dar uma olhada aqui de lado só para eu puxar um pouco ele para trás mas acho que não precisa ser por aqui não vamos olhar pelo perspectiva mesmo eu posso alterar o modo aqui o modo absoluto de mover e o módulo do objeto então aqui eu já posso puxar ele alinhado aqui ó está ali o jogo está muito forte até onde vai essa sombra e a gente tem que aumentar o tamanho dela também na verdade o tamanho está bom não precisa não a gente precisa diminuir a até onde ela vai na cena não precisa ela ir até o quantos metros ela está indo oito metros aqui vamos diminuir aqui eu coloco trezentos ou até menos na verdade acho que está bom eu preciso diminuir também a intensidade dessa luz porque ela está muito forte condicionar e ela está em candela eu não me dou muito bem com candela é uma unidade de iluminação vai ter aqui na engine vai ter sem unidade vai ter candela e lumens então lumens é o mais padrão mas eu me entendo mais com unitless então aqui sei lá vamos ver como é que fica aqui olha lá então aqui eu posso alterar a cor também temperatura quatro mil vou colocar quatro mil ficou muito amarelado vou colocar e dou um detalhezinho na cena certo? e eu falei que a gente estava finalizando mas olha lá já aparece dentro agora aparece a luz é... a gente pode adicionar o pós-processamento que a gente não adicionou então o pós-processamento pode melhorar a sua cena então imagina aquela hora que você termina o seu render e vai para o photoshop na engine você não precisa ele tem um photoshop embutido então você vem aqui ó create então vai ter aqui ó visual effects e vai ter o é... pós-processar volume e ele cuida até do lumen ele também está em baixa qualidade a gente nem mexeu nele na iluminação então ele está ali então você vai descer pode descer e coloca para ele afetar o mundo inteiro bum está afetando o infinito e além e agora a gente pode controlar o lumen está aqui ó global illumination e reflexão então o lumen por padrão ele está no 1 então quando você vê um craquelado aqui ó está piscando ó o lumen ele vai ó eu não sei se vocês conseguem ver mas se não ver está bom você não precisa aumentar mas você pode aumentar olha lá pode jogar aqui até sei lá depende da sua máquina 8 então quanto maior mais detalhamento ele vai ter na na minha devagar deixa eu aumentar a velocidade aqui na minha sombra opa certo eu vou ter mais detalhe ali ó não craquelado mas fica aí a sua máquina suportar e aqui o reflexo também ele cuida ó aqui o ideal é manter de 4 para cima que a engenharia recomenda você estar usando certo e o que mais a gente pode fazer controlar a intensidade aqui então vamos olhar já na câmera aqui a gente nem controlou o foco dela um pouco escuro ali não está centralizado então vamos centralizar essa câmera para ela ter o o centro o sofá certo então você vem aqui ó liga em Cinematic então Cinematic eu vou depois de ligar entro na câmera e aqui eu posso ligar o grid para eu ver o meio quase no meio o meio da cena então ó não está no meio então eu venho aqui na câmera então eu sei aqui dos eixos eu vou mexer só na localização certo aqui a altura então eu acho que é o y vamos ver se é ele mesmo é certo? posso puxar mais para frente assim e sair e se você quiser sair do modo cinemático pode sair também certo? não tem stress aqui você pode alterar um monte de coisas no pós-processamento pode adicionar até um LUT se você quiser adicionar LUTs você pode então aqui no MISC você pode brincar com LUT e adicionar aqui certo? aqui eu não preciso mas você pode melhorar muito sua cena controle de saturação ah eu quero minha cena está muito morta eu quero ela mais vibrante eu quero ela mais preto e branco então tem todo esse tipo de controle aqui ó ganho certo? e eu tenho controle geral e eu tenho controle das sombras dos meio tons e dos brilhos ah está está estourado demais eu quero diminuir esse estouro só o estouro de luz lá então você pode mexer nisso aqui tudo mas aqui eu só vou mexer na exposição dessa minha cena então aqui eu tenho uma exposição eita eu só mexi a câmera não mexi a câmera ainda bem então cuidado para você não estar mexendo a câmera eu já fiz isso muito indiretamente você está aqui dentro e mexer a sua câmera você sai e você mexe é... aqui eu vou controlar a exposição da minha cena aperta no G para aparecer de volta a minha câmera é... eu vou vir aqui no pós-processor volume e aqui eu vou ter Exposition ou Exposure certo? ali ó então a exposição na engine ele funciona automaticamente você olha para um lugar mais escuro e ele vai clareando é que nem uma câmera ou sua retina você olha para um lugar mais claro ele escurece só que eu quero uma coisa fixa porque esse aqui não é um passeio interativo esse aqui está assim é porque você imagina um passeio já interativo mas você pode fixar manual ficou escuro joga aqui sei lá 13 varia muito da sua cena 13,5 vamos ver como é que fica aqui pilotar eu acho que bugou certo? mas é... deixa eu ver se ela pilota é... acho que deu um bugzinho aqui mas tá bom certo? pode aumentar mais você pode aumentar por câmera também não só aqui a exposição talvez 14 ali porque aqui eu não tenho curtudo então a luz vai entrar com tudo certo? ela não vai ter isso de limite não vai entrar legal na minha cena certo? e aqui caso desse bugzinho aqui que deu aqui você reinicia sua engine que ele volta ao normal salvo certo? e... ela retorna como estava sem problema então seria isso aqui pessoal certo? é... basicamente é tudo item sem edição nenhuma puxado da internet é... não parte da internet já não existe não... né? não é... só que vamos lá...